Meu nome é Andresa, tá bom? E hoje nós vamos para mais uma aula de ciências para o primeiro ano do ensino fundamental, tá bom? Então, o assunto de hoje vai ser sobre alimentação e higiene pessoal, tá bom? Então, alimentos. Os alimentos são indispensáveis para o nosso crescimento e para a nossa saúde, ou seja, não dá para viver sem o alimento, sem a gente se alimentar. Devemos comer alimentos saudáveis todos os dias para crescer, ter energia e disposição para brincar, estudar e correr, tá bom? E os alimentos podem ser de origem animal, vegetal e mineral, tá? Então, nós temos a carne, tá? Que normalmente vem do boi ou da vaca, tem carne de porco, peixe, muitas carnes que nós utilizamos. Nós temos o leite, tá? Que pode ser da vaca, da cabra e etc. Então, o leite normalmente também é de origem animal. Nós temos também os alimentos de origem vegetal, tá bom? Que vem da plantinha que a gente viu na aula passada. Que aqui nós temos, exemplo, o alface, a beterraba. Olha, gente, beterraba é um legume gostosinho, hein? Como um beterraba. A banana e a uva. São exemplos rápidos, tá bom? E práticos de origem vegetal. E nós temos alimentos de origem mineral. Como exemplo, nós temos o sal que nós usamos, é um alimento mineral. E a água potável, tá bom? Também é uma origem mineral. Olha, nós temos alguns hábitos de alimentos saudáveis, tá bom? Que vai deixar a gente com a saúde beleza, tá? Que é, por exemplo, fazer as refeições nas horas certas. Isso é importante. Ter horário de comer, gente. Pra o nosso organismo se organizar certinho no horário, tá bom? Pra funcionar com perfeição. Comer frutas, legumes, verduras e beber bastante água. Água é muito importante. Sabia que normalmente o organismo do ser humano deveria beber dois litros de água por dia? Pois é, se vocês querem ficar saudáveis, bebam água e comam a verdurinha do prato. Quando a mamãe botar, entendeu? Batatinha, cenourinha, legumes, tudo mais que a mamãe botar. Comam aqui, ó, pra ficar, ó, bem fortão. Lavar as frutas e verduras antes de comer, senão pode dar verme e fechinho na barriga. Preferir alimentos naturais e frescos. Importante também. Evitar refrigerante. Isso aí, refrigerante não faz bem pra saúde, tá bom? E evitar balas, biscoitos e salgadinhos entre as refeições. Pois esses alimentos engordam e estragam os dentes. Então, de final de semana você vai comer lá um salgadinho de vez em quando. Mas todo dia, menino, vai dar problema na saúde de vocês, hein? Vocês fiquem saudáveis pra crescer fortunes e fortunas, tá bom? E bem saudáveis. Outra coisa bem legal de gente, que dá pra gente aproveitar esse assunto e entrar, é a questão da higiene pessoal. A gente falou de saúde, não foi? Então, a higiene pessoal também é importante pra questão de saúde. Para ter saúde, devemos cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Manter a higiene, comer alimentos saudáveis, praticar exercícios e dormir o suficiente são fatores importantíssimos para a nossa saúde. Aqui nós temos alguns exemplos, que é o bebê tomando banho, que é muito importante tomar banho. Quem for aí cascão e cascona, entendeu? Por favor, traz e toma banho. Cortar as unhas, parol, não ficar de bichinho na unha. Dormir bastante pra produzir energia. E escovar os dentes, para não dar bichinho no dente, que fica muito feio. Então escove os dentes direitinho, tá bom? Após as refeições, quando acordar e antes de dormir. Higiene bucal. Vamos entrar na parte de escovar dente. Desde cedo, devemos adquirir hábitos de higiene bucal. Ou seja, cuidar para ter dentes fortes e sem cáries. Cáries são buraquinhos ou pontinhos pretos, tá bom? Que se formam no nosso dente, que às vezes é provocado pela quantidade de açúcar que a gente come. Quem gosta de comer muita bala o tempo todo, quer dizer, da cárie. O que causa a cárie são pequenos seres invisíveis a olho nu, que não dá pra gente olhar assim, enfim. Que nós chamamos de bactérias. Então a falta de escovar os dentes, de passar o fio dental direitinho, entendeu? E de comer muito doce pode gerar essas bactérias, tá bom? Que podem estragar e danificar nosso dente. A saúde também depende da higiene do lugar em que vivemos, tá bom? Então, podemos colaborar para manter nosso ambiente sempre limpo. Arrumando nosso quarto e colocando a sujeira no lixo. Mantendo tudo sempre organizado e limpo. Então não dá pra gente ficar, por exemplo, não é bom pra nossa saúde a gente viver em um lugar muito sujo. Que dá bicho, que dá barata, que dá rato, não é verdade? Porque isso pode prejudicar e afetar nossa saúde. A gente pode ficar doente. Então pra gente ser bem saudável, assim, bem forte. É importante, tanto a gente estar todo limpinho, como o nosso ambiente ao redor tá todo limpinho. Então ajudem na casa de vocês a manter as coisas limpinhas e organizadas, hein? Pois é. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Mantenham-se saudáveis e limpinhos, tá? Aqui foram algumas referências que eu usei pra nossa aula, certo? O livro também que eu usei da coleção Eu Gosto Mais, tá? Pra o primeiro ano do ensino fundamental. Até a próxima aula, meninos e meninas. Tchauzinho. Tchau.